Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e me siga aqui para acompanhar maiores informações em relação a esse e a outros casos. Mulher matou o filho de dois anos e tirou sua própria vida em Pedregulho, São Paulo. Uma mulher de 29 anos matou o próprio filho. Ela tirou a sua vida em seguida. Os corpos foram encontrados na manhã da quinta-feira, dia 26 do mês passado, na casa onde eles viviam, no Jardim América, em Pedregulho, São Paulo. Uma carta que estava ao lado das vítimas foi apreendida pela polícia. De acordo com informações da Polícia Civil, Amanda Vaz Cardoso envenenou o filho e tirou sua vida. A suspeita é de que ela tenha cometido o homicídio após uma briga com o marido, que não estava no local no momento em que ela foi encontrada. O marido estava no trabalho. Na carta, a jovem pedia desculpas ao filho e dizia que a ideia era somente tirar sua vida, mas não seria justo com o menor deixá-lo vivendo sozinho e então decidiu fazer o mesmo com ele. Os corpos foram encontrados pela sogra de Amanda, que acionou a polícia. Ainda não há informações sobre o seu velório e sepultamento. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso passa a ser investigado agora pela polícia. Ainda de acordo com a polícia, Amanda vivia com o filho e o marido, que não é o pai do menor, em um cômodo nos fundos da casa dos sogros. Na manhã da quarta-feira, dia 25, o casal teria brigado e o homem deixou o local. A princípio, a polícia não suspeita que ele tenha envolvimento no que aconteceu. Pela manhã, quando os pais dele foram até o local, encontraram a mulher e o filho mortos. Eles então acionaram a polícia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher sem vida e o filho dela também, com a boca espumando, o que pode indicar uma morte por envenenamento. Ao lado do corpo dela, havia uma carta. Segundo a polícia, a carta trazia riqueza de detalhes da briga do dia anterior e um pedido de desculpas para o filho. O corpo foi encaminhado para o IML de Franca, São Paulo, onde passou por exames necroscópicos. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém e de deixar também o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima!